Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje eu vou fazer um layout aqui de CV5, porque eu acabei de upar CV5 Como vocês podem ver aqui, tá CV5 parceiro Olha que legal, não sabia que dava pra fazer isso com o mouse Legal Deixa eu aproximar aqui, CV5 na área pessoal Bom, já comprei, já gastei uma porrada de muros, deixei os muros tudo level 4 Mas eu vou copiar aqui, esse CV5 é do dia 11 do outubro de 2000, de agosto de 2015 Bom, vou deixar aqui e vou copiar aqui se quiser, depois vocês tiram um print, etc É um CV híbrido, eu acho que dá pra usar aqui independente da maracuta e da falcatrua, né Eu não sou muito bom pra criar essas paradas, mas eu vou tentar, galera Vou tentar aqui copiar, ver aqui que tem que colocar o muro aqui, meio... Vou colocar mais de perto, então esse vídeo aqui provavelmente vai demorar Então... relaxe, pegue um pouquinho E curta o vídeo pessoal Eu vou tentar ir montando a parte dos muros também Não sei se vai dar certo, né Aí aqui tem uma quebradinha, daí vem pra cá Acho que eu já errei Eu não sou muito bom, cara, de fazer layout Mas... se você tiver paciência Aí é com vocês Porque esse vídeo aqui vai demorar pra caralho Se eu ver que passar de 10 minutos Aí... foda-se, tá ligado Mas eu vou tentando, sempre implementando com o muro aqui Porque eu não tenho muito... muito talento pra essas coisas Mas acho que é isso A princípio Aí aqui tem o morteiro Aí vem o negócio de ouro Cara, é um negócio tudo muito perto um do outro, né Que bizarro isso A ideia é que tem essa decidinha É assim, tipo... é um layout que... considerado híbrido Porque... ah, mas por que você não faz layout de farm? Nené... Bom, porque... sei lá, cara Eu vou fazendo essa porra aqui já Bom, aqui tem um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então aqui vai puxar uma perninha A perninha puxa lá também Aqui tem um canhão O que mais tem aqui? Tem um canhão, acho que é um antiaéreo Então mete o antiaéreo aqui Cadê? Um canhão... um canhão vai aqui Outro canhão vai na lateral É... aqui mais, hein? Dois canhão Bagulho lá eu não tenho ainda Que tem que fazer Aí vai aqui os coletores Beleza Aí o outro vai lá pro lado de fora Vem aqui mais ou menos É ali mesmo, Carlos Caralho, mano Que bizarro É aqui mesmo Mas é dois É dois pra cá É dois pra cá Daí vem mais um canhão Cara Ah, tá aqui, ó Puta que lixo Canhão leve um Ah, nem eu peço a porra ainda Aí vem uma torre de mago Que eu não tenho Ele é compacto Tem que pegar dinheiro Mas eu vou deixar o espaço em branco Se alguém me vai de fudeu Não tô nem aí as arcs Foda Aí vem essa porra aqui É, mas aí tem outro espacinho branco Ué Bugou minha mente Essa porra vem aqui, ó Aí aqui tem um negocinho das bombinhas Que é essa porra dessa bomba aqui, ó Dessa bomba aqui Ah, mas você tá mostrando teu layout Tigo, você é um babaca Eu falei, cara Depois eu altero Eu troco algumas informações dele É, não fiquem que nem uns piranhento aí Reclamando e enchendo meu saco, tá ligado? Eu vou fazer desse jeito aqui Porque, cara Da guerra eu copio outro De guerra depois lá E foda-se, entendeu? O importante é fazer a porra do layout, cara E talvez fazer o layout dê certo Ok? Entendestes? Entendestes, né? Vamos pôr mais muro Tem que pôr mais muro aqui, ó Aí pôr mais muro aqui Pá, eu não vou acelerar o vídeo Mas que nem eu falei Gente, deu 10 minutos Vocês enjoaram do vídeo? Porra, pode sair, foda-se Se inscreve no canal aí Vai lá no facebook.com.br Ah, gudu oficial E também, né? Se inscreve lá Certo? Opa, tem uma Uma entrada aqui Deixa eu ver aqui mais Daí vai reto aqui Vai fazer a curvinha do Brasil Aí foi essa porra aqui Daí você arranca o pedaço Daí o pedaço Daí o pedaço não vem junto Ah, mas por que você não faz com o negócio lá De vila? Pra proteger Aqui vai a torre do Mago Então ficou tipo 4 A artilharia Dá pesada lá em cima Nesse sentido aqui Faz todo sentido Biológico Faltou muro? Ué, faltou muro Mas era dia Falta muro Mas deu ruim Cara, faltou muro Impossível Eu comprei todos os muros Certo pra CV5 Caralho Puta que pariu Mano, errei em algum lugar Eita, cuzão Deixa eu ver aqui Tá certo Ué Cara Pensa no bagulho maluco Acho que aquela parte Ele tá aberta Ué Bom, eu sei que dá pra arrastar Isso daqui pra cá, né? Mas será que dá pra deixar aberto Porra, eu não sei galera Agora eu me perdi aqui no muro Sério, eu me perdi aqui O muro não deve É, bom O muro não tem que ficar dobradinho assim não Mas enfim Porque tem uma bombinha lá no muro É, faltou muro, cara Ou eu construí alguma coisa errada aqui Tá, ali faz a curva Daí tem um balão Ué Não entendi Ah, tem essa parte aqui Que ela é reta, cara Entendi Acho que eu gastei mais muro aqui Não foi Não, mas dá na mesma Dá na mesma Que eu fui usar a curvinha ali Entendeste Ué Aí Faz a curva aqui Ué, cara O que será que eu fiz merda? Ah, essa parte desse muro aqui Ela não tem Mas daí aqui não vai fechar Ué Deixa eu ver Cara, deu algum erro aqui Maluco Deixa eu salvar isso daqui Concluir mais tarde Eu não sei se faltou Comprar muro Loja Defesa Faltou comprar muro, cara Canhão, muro Ué, só posso ter sem muro Mas não fechou Ué, 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 ué Volta pra porra do layout Vai pra esse layout aqui E dá um Edit Bom, gente Faltou muro aqui Mas não sei da onde que faltou Aqui vai uma torre de magoni Ah, tá Eu acho que Tem alguma coisa errada Nesse layout lá Ou na parte de cima Ou aqui na maior Eu acho que essa parte aqui É aqui Daí tá sobrando muro ali embaixo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ah, tá É verdade Essa parte aqui É mais pra cima Ô, gudubu Aí essa parte aqui Vem pra cá Esse carinha Vem pra cá Aí Isso daqui Vem pra cá Aí eu arranco Essa parte aqui Inteira Esse projeto De gente Vem pra cá Esse outro projeto Vem pra cá Aí dá pra fazer A parte da fila inteira Ah, foi aqui que eu errei Mas como eu falei Bom, é isso Daí agora é só colocar o resto As coisas aqui em volta Os bagulhetes aqui Põe aqui o bagulho Põe aqui outro bagulho É, que mais? Aqui põe Ah, as casas de construtor Eu tô colocando tipo Nas pontas Tá ligado? Não tô deixando elas ali no meio não Os cara Os cara querem essa Aqueles que se foram Não tô nem aí Foda-se A porra do laboratório Não sei onde que vai Mas vai dar pra deixar aqui Aqui, ó Esse bagulho do castelo Aqui Né? É, deixa eu ver Ali daí tem Blá, blá, blá Daí tem uma armadilha Aqui Provavelmente Os putos vão vir aqui Encher meu saco Aí aqui tem dois coletores Ah, beleza Daí o resto Vocês vão espalhando aqui No redor da base Né? Tem aqui outro Outro trequinho aqui Você coloca esse cara aqui Coloca esse parceirinho aqui Né? Daí aqui tem Esse cara aqui Ele vai ficar aqui em cima Ah, mas no mais Assim o resto É isso galera Tem duas bombinhas aqui É estranho aqui Tipo, né? Mas fazer o que? É o que tem pra hoje Essas duas bombinhas Vai ficar lá do outro lado Dá pra ripar elas Aqui pra dentro Né? Se os caras pegar e invadir Coloca ali Já ali pra dentro Aí tem as casinhas Aqui tá do outro lado Tem uma mina aqui no meio Aí tem as casas aqui Bom, esse é o layout híbrido Galera Se você gostou Né? Dá um joinha aí Ah, tá aqui ó O bagulho que eu queria Pensei que eu não tinha feito O fazedor de xixir Fazedor de xixir Xixir Conhece xixir? Não, não conhece xixir Ah, você não conhece xixir Bom A questão dos recursos Tipo, fica um Um ouro pra cá Um ouro pra lá É porque geralmente O pessoal vem bem louco Nessas pontinhas aqui Querendo invadir Nessas esquinas, né? Aí eu sempre tô trocando Pra foder todo mundo Opa, jogo errado Aí esse cara aqui Pode ficar aqui Esses outros dois terrenos Vão colar ali Ah, essas casas ficaram Muito pra cima, cara Essa casa aqui é mais pra cá Eu acho É, daí essa casa aqui Também pra cá Essa casa aqui pra cá Essa daqui eu já vou tirar daqui É só arrastar um pouquinho Pra cá, ó Pronto Não tem mais Desacerto Aí o pessoal vai querer Bater em volta Vai ver que tem um monte de coisa E sempre tem tipo Um ouro É um negócio Porque daí o cara nunca Pega um recurso só Tá ligado? O recurso Tipo, fica meio que Que espalhado Entendeu? Aí é bem mais lucro Pra mim É tá escondendo Aí esse cara Aqui Vai pra cá Esse daqui acho que cola Aqui também Não vou lembrar Ele cola Daí vem uma mina Daí vem uma casinha Vou colar a casinha Aqui no muro Mas se o cara For muito Muito, muito, muito Forte Ele vai invadir Entendeu? Não tem muito segredo Esse daqui eu só inverti Não tem problema Sobrou o que, cara? Sobrou uma casa de ouro Como é que eu vou enfiar Essa casa de ouro? No rabo? Ah, tá Entendi É porque tá faltando Aqui embaixo Hihi Faltou o bagulho Do ouro ali Aí tem uma bombinha Que é aqui Mas dá pra deixar aqui Se bem que Tem lugares que as pessoas Não invadem muito Certo? É verdade A pessoa vai olhar aqui Cara, ela vai tentar Invadir por aqui Certeza que ela vai tentar Invadir por aqui Aí aqui vai ter Toa e do manga Ah, não vou Não vou Daí já era Vamos salvar esse layout aqui Vamos definir ele como ativo O outro layout Não vou usar Vai ficar pra outra situação Enfim Tá aí, tá pronto Não demorou muito Pra fazer a porra do layout Vou ter mais tropa Pra fazer, né? Porque eu tenho que ir pra porra do acampamento Cadê essa caralha? Aqui é melhorar Vai demorar aí Uma hora, cara Pra levar a porra do equipamento Pra level 2, cara Fodeu Não vai fazer o que, né? Tem que levar Vamos levar essa porra aí Aí eu vou upando aqui Os recursos Tem um canhão aqui, ó Nossa, aquele canhão Tá level 1, parceiro 15 minutinhos, cara Aí eu vou pegando os outros recursos aqui É... O que que eu preciso? Preciso de grana Pra elevar a porra do muro Aí da onde que eu vou tirar? Vou tirar aqui Da torre, ó Que tinha 180 Depois eu vou dar uma farmada Vou procurar alguém Tem que evoluir aqui Eu preciso comprar A porcaria da torre Que é 180k Então eu não sei se eu vou conseguir Fazer ela agora Mas eu acho que sim, cara Acho que é só eu fazer isso daqui, ó E cadê? Aqui, ó Esse carinha aqui Torre Coletar Beleza, vou coletar Olha lá O dinheiro voou Vem aqui pra defesa Estrupa ali na torre do mago Já era Aí depois, né? A base ainda tá vivendo, tá? Level 5 agora Vamos ver o que que acontece aí Vou poder fazer aqui Algumas, né? O quartel tem que ficar level 7 Tá level 6 E vou conseguir colocar mais tropa aí Etc, etc Vou tentar atacar E dar uma farmada de ouro em alguém Ou não Mas é isso Muito obrigado, pessoal Até o próximo vídeo E fui, desculpa aí se demorou Se eu falei muito Mas tá aí O CV5 O layout de CV5 E o CV de guerra Depois eu faço outra coisa Alguma Outro layout Não vou fazer vídeo Porque daí É só copiar daqui mesmo Não vou deixar o link aí Na descrição Mas tem o layout de guerra aqui Que é um pouco parecido Só que eu modifico geralmente Tem dois layouts de guerra Que é com a central no meio Aqui também Só que eu deixo mais espalhada Essas coisas aqui pra fora Enfim, é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Não se esquece lá Se inscreve no canal Youtube.com Barra Gudu Oficial E também Vai lá dar um curtir No Facebook Lá .com Barra Gudu Oficial Tudo junto E aqui no YouTube A mesma coisa Beleza? Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau